Já estamos de volta com 6 horas notícias, são 5 horas e 24 minutos aqui na cidade de Manaus. Você pode continuar aqui nesse momento com a gente. Nós vamos agora conferir como é que está a Djalma Batista nesse momento. Daqui a pouco a gente vê, agora está aí a Djalma Batista. Olha aí, quem diria a Djalma Batista agora nesse momento, né minha gente? Que linda! Horário bom de transitar, que não tem trânsito, dá para sair cedo de casa, chegar de madrugada cedinho em casa, no trabalho. Olha, eu gasto 5 minutos de casa para cá, eu. Agora você, quantos minutos será que você gasta aí? Só que é bom, né Davis? Esse trânsito livre aqui, mas daqui a pouco o bicho pega, hein? Daqui a pouco o bicho pega essa imagem ao vivo do nosso drone, vendo aí como é que está o trânsito nesse momento, né? Olha só, todo escurinho ainda, daqui a pouco vai amanhecer. Aí a gente vê o pôr do sol juntos aqui no 6 horas notícias, ao vivo nesse momento. Daqui a pouco nós temos informações ao vivo com a Meixa Piyama falando sobre saúde. Saúde com animais, daqui a pouquinho. Olha só, a inadimplência diminuiu entre os manauaras, segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. A melhora na economia e a abertura de novos postos de trabalho contribuíram para isso. A inadimplência caiu de 4,9% em janeiro de 2017 para 3,2% este ano. Mesmo assim, o amazonense continua endividado. São pelo menos 340 mil inadimplentes. Como é que você começou 2019 em relação a dívidas? Muitas dívidas? Muitas, bastante. Muitas. Dívida de quê? De tudo. Natal pesou? Pesou um pouco. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, dos principais motivos para endividamento do amazonense são a perda do emprego, a redução na renda da família e ainda o descontrole na hora de fazer as compras. Os indicadores mantêm o otimismo do comércio, que estima a redução ainda maior na inadimplência até o final do ano. Bacana. E para falar sobre esses índices aqui do comércio, a gente vai falar agora com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas da CDL. Muito bom dia. Bom dia a todos. Muito bom dia. Olha só, a CDL sempre faz essa pesquisa, né? Uma preocupação para saber como é que vai ficar o futuro do comércio no Estado? Olha, nós tivemos realmente a preocupação no momento que nós passamos por uma grande crise e aonde foi 2016, 2017 e início de 2018. Realmente nós tivemos um problema muito sério, aonde nós tivemos que fechar muitas lojas, o distrito demitiu muita gente e na somatória dos dois nós chegamos a ter quase 70 mil pessoas que estavam empregadas e ficaram sem o seu emprego. Então, automaticamente a inadimplência cresce e essa inadimplência, principalmente porque não tinha um emprego, não tinha como pagar. Nós temos outra parte, que é a educação financeira, que a pessoa acaba gastando mais do que ganha e só tinha uma maneira de tentar passar por tudo isso. Era voltar de novo a crescer, voltar de novo a dar emprego, essa crise passar e com isso, a partir da hora que nós tivemos aí a eleição do governador, e do presidente da República, houve um otimismo muito grande dentro dos lojistas ou dentro da parte econômica toda do Brasil e passamos a sair da crise. Com isso, voltamos a abrir novas lojas, voltamos a dar novos empregos e para o final do ano e para o início desse ano, nós tivemos aí em torno de quase 5 mil empregos e o próprio distrito estabilizou e com isso as pessoas simplesmente colocaram uma situação de poder melhorar cada vez mais a situação das pessoas, com isso, essa melhoria que teve, aconteceu o fato das pessoas poderem ter recurso de pagar a sua dívida e com isso cair a nível nacional, que é 5.3, nós caímos para praticamente 3.2. É excelente, é muito bom, o problema maior é a situação de continuar abrindo as lojas, continuar dando emprego e essa é a grande necessidade que o Brasil todo precisa, é de abrir novos postos de trabalho. E essa redução tem sido um resultado das campanhas que a CDL vem fazendo no fim do ano? Nós fazemos todos os anos, a pedido inclusive da população, só era no mês de outubro e do ano retrasado e o ano passado, nós ampliamos de 30 para 60 dias e todos pedindo que a gente tivesse aí uma situação de ter o mês de novembro, onde sai o 13º, também pagando dívidas e aí a nossa campanha aumentou realmente para que a gente pudesse dar um maior tempo para que as pessoas pudessem pagar. Com isso aconteceu o fato, 42 mil pessoas saíram da inadimplência, aonde 3 mil é a média que entra, 42 mil pessoas saíram da inadimplência, foi excelente. Bacana. Você de casa que está assistindo a gente no momento, pode mandar sua pergunta no número que vai aparecer aí na sua tela. Agora, doutor, a inadimplência, quais as principais inadimplências hoje do consumidor? Olha, a nível é tudo, né? Só que nós temos aí 20% de pessoas que têm um problema de ter feito a sua dívida e simplesmente aconteceu um problema médico e não pôde pagar, bateu o carro, não pôde pagar. Aí nós temos 20% de pessoas que se acostumam o tempo todo a comprar mais, não têm uma educação financeira, acabam gastando mais do que deve. E aí nós temos os outros 50%, que são pessoas também que têm uma parte de idade, tanto de 18 anos a 22 anos, que acabam gastando mais do que estariam recebendo ou pensam que vão conseguir um emprego imediato, não conseguem um emprego e simplesmente gastam por conta de um emprego que não vem. E aí nós temos também uma que vem nos preocupando, que vem ampliando isso, é a terceira idade, onde a família toda que estava empregada e de repente perde o seu emprego corre no salário da aposentadoria da pessoa que já está com 60 anos e acaba tendo um número maior de pessoas de 60 a 65 anos ficando inadimplente porque a família ficou desempregada. Tá certo. O Bruno participa com a gente agora, Bruno. Presidente, o que que deixa mais o amazonense aperreado? É a conta de luz, é a conta de água, é a conta do telefone que eu tenho que pagar? Qual é o maior índice de endividamento do manauaro, do amazonense? Olha, não tem assim um direcionamento. O que acontece é que, por exemplo, imagine que você tem um salário que teve um reajuste de 2, 3%, que é a inflação, imagine que de repente vem uma conta de luz que aumentou 14%, desmonta qualquer estabilidade financeira. Você tem que retrabalhar a sua atividade financeira. De repente vem uma conta de água que não está dentro, não consigo entender as companhias, as agências como a Anatel, como a Anel, como que simplesmente liberam valores de reajuste acima de uma inflação. Se eu recebo tudo pela inflação, como é que eu posso receber 4, 5 vezes mais do que a inflação? É muito difícil. Então, readequar a uma nova situação financeira não é fácil. Então, por isso que o lojista entende, por isso que a gente acaba pedindo, primeiro, que todo lojista venda com segurança, a venda com segurança é quando você faz a consulta ao SPC, quando você faz a consulta, você às vezes é ruim, puxa, eu não vou te vender, que você está negativada. Mas eu estou protegendo, inclusive, a tua área financeira. Senão você vai entrar numa escalada que não tem mais volta. Então é melhor que eu trave, você não compre aquela vontade de comprar. O lojista está doido para vender, mas ele diz, puxa, eu não vou vender, porque já está inadimplente. Então segura um pouco para ver se automaticamente essas pessoas vão saindo, como aconteceu no final do ano. 42 mil pessoas negociaram, sentaram, discutiram, foram tiradas multas, tiradas juros e essas pessoas voltaram a ser adiplentes e voltaram a ter uma situação de poder comprar de novo porque tinham crédito na cidade. Então é muito bom quando isso acontece. Nós precisamos que a população não tenha nenhuma situação de inadimplente. Para isso nós precisamos abrir novos postos de trabalho, dar novos empregos e com isso nós poderíamos tirar realmente essas pessoas da inadimplência. Lógico, tem um número de 20 a 25% de pessoas que são quanto mais, mas pagam. E dentro disso nós temos a inadimplência da mulher e do homem. A mulher é mais inadimplente, 52%, o homem é menos, mas a mulher paga logo, o homem demora muito mais a pagar. Então acredito eu que na taxa que estamos hoje e no que podemos chegar a 3.0 é excelente a nível Brasil. São 5h34 em Manaus, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Alphia Sayag, presidente da Câmara de Dirigentes dos Logistas aqui do Amazonas. Você pode mandar a sua pergunta e participar aqui do 6 Horas Notícias. Qual a expectativa para o comércio em 2019? O que a gente tem de bom aí, presidente? Olha, eu acredito o seguinte, pelo que a gente ouve, pelo menos, os governantes federal e estadual, é que a gente tem que tirar a burocracia. Quanto mais burocracia tirar, menos interferência dos governos na parte econômica das empresas, nós podemos crescer. E se a gente vier a crescer, nós vamos dar emprego. É o que aconteceu no final desse ano e no início desse ano. No final do ano passado e no início desse ano. Por quê? Nós tivemos aí um número expressivo de novos empregos. As lojas que você via, aluga-se-vende, se aluga-se-vende, em todo o estado do Amazonas, diminuiu. Hoje, pelo contrário, tem muita gente alugando, conseguindo alugar. É uma melhoria bem significativa. Se a gente pegar esse mesmo início do ano de 2018 e do ano de 2017, olha, era um desespero total. Era 2017, 30 mil pessoas saindo, perdendo o seu emprego, era muito duro. Então, eu acredito que nós pudemos trabalhar em um ano de crescimento mesmo lento e que a gente chegue no final de 2019 dizendo que foi um bom ano. E se isso acontecer, 2020 será realmente, poderá ser um excelente ano. A única coisa que eu peço de todos os governos, diminua a burocracia, diminua a burocracia que simplesmente diminui a corrupção e diminuindo a corrupção, as lojas, a indústria, o serviço, pode melhorar mais. Sem isso, fica difícil da gente crescer. Tá certo, doutor Ralf, muito obrigada. A gente agradece pela sua participação aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. Todas as vezes estou à sua disposição. Tá certo, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo aqui a Essas Horas Notícias, viu? Olha só, pra você que está em casa acompanhando aqui o Seis Horas Notícias, me dá hora, 5h35. Nós vamos ver como é que está a Coronel Pedro Teixeira nesse momento, ao vivo. Olha só aí, ó, as imagens da Avenida Coronel Pedro Teixeira, imagens do Rui Mendes. Olha o ônibus aí saindo já, levando a população para o trabalho, para a escola. Daqui a pouquinho começa tudo. Sai o micro-ônibus também. Tá, tá, não amanheceu não. Daqui a pouco o sol chega, pra você que está em casa, ligadinho aqui no SBT Amazonas, na nova TV em Tempo. Essas são imagens da Coronel Pedro Teixeira, ao vivo. O Rui Mendes aí está fazendo essas imagens pra você ver como é que está. Fluxo ainda normal, mas daqui a pouco o bicho pega. Então é bom, ó, se você está em casa e pensa em ser, pra não se atrasar no trabalho, vai logo e não vai pegar trânsito não, viu? Olha só, gente. Comprometer o salário, comprando mais do que realmente necessita, isso que a gente estava acabando de falar, tem levado muitos amazonenses a enfrentarem, aliás, a entrarem na lista de devedores. E com isso colocaram a nossa capital amazonense em quarto lugar no ranking de devedores do Brasil. Isso segundo a Federação do Comércio de São Paulo. Reeducação financeira. Esse é o tipo de comportamento que, além de evitar que o nome do cidadão vai parar no serviço de proteção ao crédito, também abre um leque de oportunidades. As pessoas começam a usar o crédito demais, o vilão, o cartão de crédito, você usa os carnês, né? Vocês vão em lojas de departamento e tal, tudinho que nós vamos em lojas de departamento. Então o que acontece? As pessoas tendem a se endividar, mas elas esquecem os bens de primeira necessidade que elas têm, né? Que, no caso, prover. Essas duas irmãs moram juntas há mais de 50 anos. Elas dormem no mesmo quarto para economizar energia. Toda compra é bem planejada. Eu não vou comprar alguma coisa, pra mim, parcelado de 10 vezes. Eu procuro juntar um dinheirinho pra depois dar uma entrada e amenizar as parcelas. Pra você não ficar com tanta dívida e ficar sufocado. Pra você não conseguir adormir. Elas juntam as aposentadorias e planejam tudo o que vão fazer. A economia é tanta que até a água que cai do ar-condicionado é reaproveitada para lavar o corredor. A educação financeira começa dentro de casa. Gestos como esse de tirar a tomada do fogão, ou até mesmo de fechar bem a torneira como essa aqui, você vai sentir tudo isso no final do mês no orçamento. Você vai ver uma economia que você nem imagina que pode fazer dentro de casa. Essa diferença permite que as duas façam passeios, participem de jantares e até viagens. 30 dias, foi maravilhoso. Então, tudo eu costumo anotar. Nós viajamos, mas o caderninho foi junto. O tal caderninho é esse aqui. Elas anotam tudo para não comprometer o orçamento no final do mês. A família pede emprestado, mas por aqui não tem moleza. Tem que pagar em dia para ter direito a outros empréstimos. Nós temos que administrar o que a gente ganha, pra não faltar. Você não pode gastar além do que você ganha. Comprometer o teu salário. Olha, estou aqui, boquiaberto com essa dupla, viu? Porque se organizar é o que há. Aí você está em casa, nesse momento, aliás, mora, né? É morador, tem a sua casa, tem a sua família. Aí às vezes vai escovar o dente, aí passa meia hora escovando o dente, aí deixa a água ali jorrando. Aí deixa a luz acesa lá do quarto, aí volta e depois apaga. Olha só, a economia, minha gente, economia doméstica. Olha só, o pessoal aí, ó, lavando a varanda só com um balde. Ou seja, tem que economizar, tem que fazer mesmo aí as suas economias pra gente sair desse ranking, né, gente? Pelo amor de Deus. E olha só, você que não quer ficar endividado no começo do ano com os impostos, as guias de pagamento do IPTU 2019 já estão disponíveis e com descontos, viu? pro pagamento em cota única. Sandra veio atrás de fazer a transferência do imóvel para o nome dela e foi logo atrás de fazer o pagamento do IPTU de 2019. Isso, nós já vamos fazer a transferência pra começar a fazer o nosso pagamento do nosso IPTU corretinho. O IPTU 2019 pode ser pago de forma parcelada em até 10 vezes, mas os contribuintes que optarem pela cota única vão ter 10% de desconto. inadimplentes têm descontos na dívida de até 5%. No ano passado, a expectativa era arrecadar 418 milhões de reais, mas a inadimplência foi alta. Metade dos contribuintes deixaram ou não pagaram todas as parcelas. Tem gente como a Santana Almeida, que prefere deixar as contas em dia para não se preocupar com juros. Pode pagar tudo em dia direitinho, sabe? Porque é pra não ficar atrasando. A expectativa da prefeitura é arrecadar 245 milhões de reais este ano. O IPTU é o principal imposto municipal e ajuda no pagamento das obras de melhoria da cidade. Nós temos uma meta de reduzir essa inadimplência com ações que começam com a educação fiscal, em sensibilizar o contribuinte de Manaus desse imposto importante para o município, de que essa receita é fundamental no atendimento das demandas da própria cidade. Paralelo a isso, vamos ampliar as nossas ações de cobrança, tanto pela Secretaria de Finanças como pela PGM. Qualquer mudança do valor, em comparação a 2018, é em razão de atualizações cadastrais de imóveis que aumentaram a área construída. Para estes, o reajuste ficou em 3,56%. Os carnês do IPTU 2019 começaram a ser entregues aos contribuintes. As consultas, pagamentos e notificação de lançamento estão disponíveis no portal manausatende.manaus.am.gov.br ou pelo telefone 156. Está saindo de casa, quer saber como vai ficar a previsão do tempo hoje? Se vai chover, se vai fazer chuva na capital e no interior? Vai saber agora na previsão do tempo. Na capital amazonense, o tempo fica encoberto durante a manhã e nublado com chuva à tarde. Mínima de 25 e máxima de 32 graus. Vamos agora para a região metropolitana de Manaus, Mana Capuru, a terra das cirandas. O tempo será encoberto durante a manhã e à tarde. Mínima de 27 e a máxima de 31 graus. Lá em Parintins, terra dos Bumbais. Nosso querido Tadeu de Souza, bom dia. Parintinenses vão ter o tempo encoberto durante toda a manhã e à tarde. Mínima de 25 e a máxima de 30 graus. Em Maués, o tempo será encoberto durante a manhã e encoberto com chuva à tarde. Mínima de 25 e a máxima de 28 graus. Será que chove mesmo, hein, Bruno? Tomara, tomara que chove para dar um clima mais gostoso aqui na capital porque o calor, quando vem, vem bem intenso, né? E para você que está em casa, são... Que horas aí, minha diretora? Bota essa hora aqui para mim. 5 e 43. Para você que está em casa, ainda não mandou a sua foto aqui para o nosso... Já acordei? Então, a gente daqui a pouco vai fazer uma pose aqui para a gente ficar bem bonitinho para você tirar a sua foto, viu? Já acordei? Você pode mandar aqui para o telefone que está aparecendo aí na sua tela. Você vai aparecer aqui nos 6 horas de notícias, né, Gabi? Verdade. Olha só, tem foto já, isso? Olha só, eu dormi. Augusto e o Nicolas, que lindo, que lindo. Ei, Augusto, estou com inveja de ti, hein, mano? Que soninho gostoso, hein? Olha o Manuel aí assistindo a gente também. Olá, que bacana, tá certo? Saindo de casa muito bem informado, né? Olha só essa coisa linda. Olha o Davi, que coisa linda. Oi, Davi, está assistindo a gente aí? Olha só aí, olha o Lee Held, do Santo Agostinho. Que bacana. Lee Held? Olha o Lee Held aí assistindo a gente. Santo Agostinho, muito obrigada pela audiência. Está ligado na notícia, né? É, é verdade. Olha só. João e o Pedro. João e o Pedro assistindo a gente aqui também. Olha aí, que bacana. Olha a dona Antônia, obrigado pela sua audiência, viu? Muito obrigado. Olha só quem está aí, cheio de pose. Quem é esse? Olha só o nosso telespectador. Fidelis assistindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência também, viu? Esse eu já acordei, todo mundo ligado. Todo mundo acordado já aqui. Francisco do João Paulo, olha aí, ligadinho no 6 Horas Notícias. Muito obrigada, Francisco. Olha só a Eliel da assistindo a gente. Lá da Zona Life de Manaus. Muito obrigado, está bem produzida, hein? É, gostei do cabelo, hein? Ela se produziu. Se produziu para estar aqui no 6 Horas. Vamos lá, Carlos Alexandre. Olha ali, olha de fundo ali, olha que bacana. Olha, está bonita, hein, galera? A do Aleixo, viu? Muito obrigada, Carlos. Caprichado o seu cabelo hoje. Como todos os dias. Tem mais gente aí no 6 Horas? Como? Do Jacordei. William e Fazendinho. Que bacana, muito obrigada. Olha só, só assistindo a gente aqui, né? Isso mesmo, assistindo a gente aí. Agora nós vamos ao vivo. Para onde agora, minha diretora? Olha a Neila acompanhando aí a nossa entrevista com o Rafa Sayag. Que bacana. Olha só, olha só aí, ó. Que bacana. E aí E aí E aí E aí Obrigado.